O Brasil é cortado de norte a sul por rodovias. Muitas são usadas para transportar produtos do setor agropecuário. Porém, a qualidade está deixando a desejar. Isso é o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Transportes que mostrou que quase 70% das rodovias brasileiras são classificadas como regular, ruim ou péssima. Este é o assunto da análise desta semana, do Benedito Rosa, ex-presidente da Conab, que já apareceu aqui na sua tela. Boa noite, Benedito. Tudo bem? Boa noite, Nayane. Boa noite a todos que acompanham esse belo programa AgroMais. Vamos lá. Me conta um pouquinho sobre essa pesquisa da CNT, esse levantamento e qual a importância dele para dar um norte para os nossos produtores. Dayane, a CNT é uma entidade respeitável. Portanto, suas pesquisas, seus relatórios têm um peso que deve ser devidamente considerado. Por isso, acho que é bom tomar como referência esses estudos para que façamos uma análise técnica sem qualquer outra interferência de qualquer natureza. A pesquisa da CNT, realizada no ano 2022 e publicada no Jornal Estado de São Paulo pela jornalista Andréa Ramos, mostra a situação do nosso parque de rodovia que alcança 110.333 quilômetros. Como você ressaltou há pouco, Nayane, neste relatório, a conclusão que se chegou é que 60% do total de todas as rodovias existentes no Brasil estão com qualidade regulares, ruins ou péssimas. E sobe para 75% quando se refere às rodovias que estão sob gestão pública. E somente 8,9% das rodovias brasileiras, dos tais 110 mil quilômetros, estão classificados pela CNT como em perfeito estado. É muito pouco para a nossa realidade econômica e social. Então, daí nós podemos tirar uma conclusão, quer dizer, a CNT tirou a conclusão, por dedução, de que são necessários, pelas contas da CNT, 95 bilhões de reais de investimentos para manutenção, recuperação e melhorias nesses 110 mil quilômetros. É muito dinheiro. E os problemas, buracos, afundamentos, ondulações, sinalizações, pontes, etc., a gente pode imaginar qual é o quadro que estamos vivendo. E por que nós estamos ressaltando esse aspecto aqui no AgroMais? Alguém pode dizer, mas isso é um problema do sistema de transporte. Ora, o transporte de insumos, máquinas, equipamentos, pessoal, depois da volta das fazendas e das unidades produtivas, grãos, carne, frango, toda a produção, laranja, café, tudo isso tem como o custo de produção, o custo de transporte, como um item importante para efeito de definição de renda e quanto maior o custo, menor o preço que o produtor vai receber, porque esses custos são repassados, infelizmente, de trás para frente e a corda arrebenta do lado mais fraco. Outra conclusão desse estudo muito importante é de que há um desperdício de combustível que gera 4,9 bilhões de reais de prejuízo por conta do trânsito mais lento, estragos das rodovias, de má qualidade. Esse prejuízo não é só no bolso dos transportadores. Veja só, segundo a CNT, um bilhão de litros de combustíveis são queimados por conta da precariedade das nossas estradas por ano e gerando 2,83 milhões de toneladas de dióxido de carbono que não existiriam se nossas estradas fossem boas. Aí, o próprio relatório classifica as piores estradas de mais de 500 quilômetros no Brasil. A pior delas é a rodovia estadual no Maranhão 006, A segunda, a rodovia federal 364, que vai do Acre ao Rio Branco, tinha até um problema a ser de ponte que foi construída no governo anterior, Bolsonaro, e melhorou razoavelmente a situação da rodovia e não é de grande fluxo. do ponto de vista regional, claro que é importante, mas a nível nacional não é de maior destaque. A terceira pior rodovia federal, segundo a CNT, federal e estadual, é a rodovia MG Minas Gerais, número 120. E a quarta pior rodovia, de novo no Maranhão, essa é uma rodovia federal, a 422. E, para nós, do setor agro, estamos acompanhando há anos os investimentos, as dificuldades com a rodovia 163, que leva a maior título. Essa, infelizmente, está concluída, a rodovia falta agora duplicar. Mas vamos generalizar o diagnóstico. Aí já não é mais do CNT. Esse aí é com base na OIE, da OCDE, desculpe, que classifica a matriz de transportes. Comentarei isso em seguida. O Brasil enfatiza o transporte rodoviário. 58% das cargas do Brasil. Nos Estados Unidos, é de 32%. Entretanto, nos Estados Unidos, o transporte por ferrovia é de 43% no total e, no Brasil, está aumentando. Mas, lentamente, está em 25%. Tem outros países para comparar, mas aqui ficaria cansativo. Então, num quadro como esse, a primeira descrição do CNT, essa segunda descrição da nossa matriz levou um analista respeitado desta área, Ederon Vaz, eu o respeito muito como profissional dessa área, de muitos anos, diretor executivo do movimento prologística da ProSoja. Eles vão, dentro desse quadro, o que é necessário, além dos investimentos indispensáveis para a manutenção de rodovias, a solução é reforçar e ampliar as melhorias na área ferroviária e hidroviária. Para concluir, eu hoje estou insistindo na descrição do cenário para que as conclusões sejam coerentes. Num quadro como esse, o que nós temos que fazer no Brasil é reorientar a matriz de transportes e investir pesado na manutenção das rodovias, não só de responsabilidade do governo federal e estadual, mas também as municipais. O ministro Carlos Fábio, nessa semana, na assessoria de imprensa do Ministério, como sendo declaração dele, chamou a atenção para os prefeitos, para que as prefeituras também invistam mais nessa área tão importante. O Nayane teria muitos dados, muito a comentar sobre a situação de transportes. E esse tema, todo fim de ano, vem à tona, porque os produtores, em especial, reclamam e sentem muito na pele o prejuízo de estradas ruins para levar e trazer mercadorias, pessoas, pelo interiorzão do Brasil. Por isso, o tema sempre vem à tona no fim do ano e, infelizmente, esse diagnóstico que eu fiz há pouco não é recente, ele é antigo e nós precisamos atuar nesta direção para modificar nossa matriz de transporte e investir prioritariamente no sistema de transporte para baixar o preço dos alimentos, para aumentar a renda dos produtores e aumentar a nossa competitividade nas exportações. Benedito, sem dúvida, é um assunto que rende a qualquer momento, desde o começo do ano até o final e, por isso mesmo, porque o caminhoneiro, quem transporta os produtos, os insumos, sofre na pele diariamente com essas rodovias do Brasil que, infelizmente, deixam a desejar. Benedito, muito obrigada. Bem lembrada, Naomi, você me completou. Além do sofrimento dos motoristas, dos transportadores pelo Brasil afora, atolando o caminhão, quebrando o caminhão, aumentando o prejuízo, realmente o que nos envergonha como país diante de outros que estão muito na nossa frente. Um país tão produtivo e tão grande que literalmente precisa das rodovias. Seria tudo mais fácil, inclusive até seria mais barato no final das contas para o consumidor final, mas é uma coisa que precisa de políticas públicas e realmente a galera está ter o interesse de melhorar isso aí. Benedito, muito obrigada pela sua participação. Um feliz ano novo para você. 2024 é bastante próspero e a gente se fala na semana que vem. Obrigada. Perfeito.